Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E esse é o quadro História Completa das Sagas, no qual há duas semanas eu comecei a analisar e comentar capítulo por capítulo do livro Itch a Coisa de Stephen King. A parte 1 e a parte 2 estão salvas aqui na minha playlist do Kingverso. E nas próximas quartas-feiras eu volto semanalmente até a gente terminar juntos esse caramaço. Então pra não perder os próximos vídeos, confere se você tá inscrito no canal e se o sininho tá ativado pra você receber as notificações. Sem mais delongas, bora lá então. No último vídeo eu comentei até o capítulo 7, então bora pro capítulo 8, que é intitulado O Quarto de George e a Casa na Rua Nablt. E só não esquece que você aí que tá interessado em comprar o livro pra me acompanhar nessa leitura, você pode apoiar o meu trabalho comprando na Amazon através dos links que eu deixo aqui em todos os vídeos. E mesmo se você for comprar outro produto que não seja o livro de Itch a Coisa, qualquer produto que você vá comprar pela Amazon, só de entrar pelo site através do meu link, você já me apoia financeiramente sem nenhum custo adicional pra você, beleza? Bom, nesse capítulo 8, a gente acompanha primeiro o Rich Tozier adulto em 85, dirigindo em direção a Derry, conforme ele vai sendo atormentado pelo retorno das suas memórias. Ele tá tão perturbado que chega a fazer piadas sozinho no carro, falando em voz alta, usando a sua voz de policial irlandês, que foi uma das vozes que ele criou quando criança, inspirada no policial Sr. Nell, que apareceu lá naquele dia em que eles construíram a represa no Barrens, dando uma bronca nos meninos. O capítulo volta então pra 1958, com o Sr. Nell bravo explicando pra eles que a represa foi tão bem estruturada, que tá causando entupimentos nas pias e nos canos de centenas de casas de Derry. E isso faz com que o coitado do Ben comece a chorar, achando que ele tá encrencado. Mas aí o Sr. Nell acalma o garoto, o Bill tem que fazer o Richie calar a boca, porque a parte palhaça que existe dentro do garoto, leva ele a fazer a voz com sotaque irlandês, tirando sarro do policial. Mas o Sr. Nell simplesmente fala assim, que o Richie tem que praticar mais o sotaque dele, e acaba sendo bem compreensível com o Ben, dizendo que ele não vai denunciar os garotos, ele só obriga eles a desmontarem a barragem. E aí mais tarde naquele dia, quando cada um dos garotos vai pra sua casa, o Bill e o Richie estão caminhando juntos pela rua, e o Richie pensa nas histórias que foram relatadas pelos amigos, do Ben fugindo do palhaço que virou múmia, do Eddie fugindo do leproso que de repente tinha roupa de palhaço, e ele diz pro Bill que ele até consegue imaginar que um cara vestindo uma roupa de palhaço esteja matando crianças por aí. Ele só não consegue entender onde é que a foto do George, daquele ocorrido relatado pelo Bill, poderia se encaixar nessa história. E o Bill explica que ele acha que era o fantasma do George, que provavelmente tá tentando assustá-lo, porque a culpa da morte dele seria do Bill. E aqui são descritos os pensamentos do Richie ao ouvir essa teoria do amigo, com o Stephen King usando a sua imensa habilidade de emular os pensamentos de um garoto nessa idade. E eu curto muito a forma como o Richie justifica pra si mesmo que fantasmas com certeza são reais, porque ele conhece várias histórias de fantasmas através da sua criação na igreja metodista. Inclusive ele diz que do seu ponto de vista, a Bíblia é cheia de histórias de terror assustadoras. E é muito massa ver que é essa mentalidade ingênua dessas crianças que vai permitir que eles acreditem uns nos outros, de que tem algo sobrenatural em Derry. Pro Richie, por exemplo, tá de boa acreditar quando o Bill diz que devia ser o fantasma do George. O que pra ele não tem lógica é pensar que o George culparia o Bill pela morte dele. Então ele conversa com um amigo pra fazer ele esquecer dessa ideia de que ele teria algum tipo de culpa. E é bem tocante ele tentando, com seu humor, fazer o amigo parar de chorar e se sentir melhor. Então eles decidem que vão lá na casa do Bill pra olhar a foto do álbum do George juntos pra ver se conseguem encontrar alguma pista. Mas quando eles fazem isso, a última foto do álbum, que era a foto do George, não está mais lá. No lugar dela tem uma foto antiga da cidade de Derry mostrando o canal com carros e construções antigas ao redor pelas ruas. Mas tem um detalhe, quando os meninos prestam atenção, eles veem eles mesmos na foto. Mesmo que não faça sentido nenhum eles estarem numa foto de uma época em que eles ainda nem eram nascidos. E aí bizarramente a fotografia começa a se mover, mostrando carros passando pela rua e o Richie e o Bill na imagem caminhando em direção ao canal. Até que surge um palhaço com o rosto do George que salta sob a borda do rio e tenta agarrar os dois. O Bill tenta interferir naquilo esticando a mão na direção da foto, mas o Richie puxa o braço dele quando percebe que os dedos do garoto literalmente entraram dentro da fotografia. E aí quando ele tira a mão e deixa o álbum cair no chão, os dedos dele estão sangrando como se ele tivesse enfiado a mão numa coisa cortante. Eles abrem o álbum de novo, a foto continua lá, mas aquelas versões do Bill e do Richie sumiram e tudo que resta na imagem é um balão flutuando sobre a borda do canal. Isso vem como uma prova pros garotos de que esse palhaço é a criatura que está por aí matando crianças sempre disfarçado sob outras formas. E aí rola o seguinte, em um sábado, alguns dias depois, o Richie já tá menos traumatizado com o episódio que rolou com o Bill se convencendo de que foi tudo uma alucinação e tudo que ele quer é que o pai lhe dê dinheiro pra que ele possa ir numa matinê dupla de filmes de terror. Então ele corta o gramado da sua casa até conseguir uma grana, só que todos os seus amigos estão ocupados com compromissos de família. Então ele liga pro garoto novato no grupo deles, que é o Ben, e chama o Ben pra ir no cinema. Só que aí no caminho até o cinema, o Richie encontra a Beverly Marsh. A gente vê aqui que ele gosta da Bev, mas não do mesmo jeito que o Ben tem crush por ela, e sim como se ela fosse um cara legal, porque ela é forte, ela tem senso de humor, e muitas vezes ela tem cigarros com ela também. A Bev impressiona o garoto aqui, ensinando pra ele suas habilidades com o yo-yo, e depois, quando uma garota passa cantando com quem será que você vai casar pra ela e pro Richie, a Bev responde, senta nisso queridinha, e mostra o dedo do meio pra ela. Então assim, ela é uma pré-adolescente durona, pelo menos fora da casa dos seus pais. O Richie então chama a Beverly pra ir no cinema com ele, e ela faz graça com a cara dele, falando que mais tarde ela vai escrever no diário que foi pro seu primeiro encontro com o garoto. E aí os dois compram os ingressos e procuram onde está o Ben, e logo o menino chega assustado, explicando que ele teve que desviar o caminho, porque ele viu os valentões Henry Bowers, Victor Criss e a Roto Huggins entrando no cinema. O Richie percebe um clima constrangedor surgindo entre o Ben e a Bev, quando o menino se dá conta de que ela vai no cinema com eles, mas ele sugere então que eles assistam os filmes sentados no balcão, que é a parte de cima da sala, porque o grupo do Henry Bowers deve ficar na parte de baixo, nas fileiras da frente. E o Ben concorda, porque ele não quer ser visto como um fracote na frente da Beverly. Então os três assistem os dois filmes, que são dois longas trash da década de 50 chamados I Was A Teenage Werewolf, de 1957, no qual o ator Michael Landon interpreta um lobisomem adolescente que quando se transforma mantém o corte de cabelo com topete. E a sequência desse filme que lançou poucos meses depois, em 57, depois do sucesso do primeiro, que foi o I Was A Teenage Frankenstein, no qual o ator Gary Conway interpreta uma criatura adolescente fruto dos experimentos de um professor Frankenstein. Mas o verdadeiro terror acontece quando o segundo filme termina e o grupinho do Henry Bowers consegue ver o Ben lá do andar inferior. O Ben, o Richie e a Beverly tentam fugir pela saída lateral, mas acabam sendo encurralados pelos valentões num beco. E a Beverly defende o Ben confrontando o Henry Bowers, o Richie estica a perna e faz o Henry tropeçar e cair, e o Ben furioso pega uma lata de lixo e joga a lata em cima do Henry. Vale destacar aqui que o Richie, nos pensamentos, descreve que aquela cena dos três atacando o Henry pareceu algo de filme, porque na vida real eles simplesmente apanhariam. Mas alguma coisa estranha deu para os três essa sensação de que eles podiam acabar com o valentão juntos. E eu adoro que o Ben aqui entra num modo full lutador pistola, ele abaixa a cabeça e dá uma cabeçada na barriga do Victor Chris, depois ele luta com o menino que estava agarrando a Beverly, e por fim os três amigos fogem dali correndo, a Beverly fica super empolgada, como se eles tivessem vivido uma super aventura de ação, e o Richie grita aqui, dizendo, o clube dos otários manda bem. Ou seja, depois dessa experiência, ele passa a enxergar o Ben e a Beverly como parte oficial desse grupo, no qual ele inclui os seus amigos, que são tratados como otários, como losers no original em inglês, pelos valentões da escola. Depois disso, os três decidem ir para o Barrens, que é onde eles gostam de brincar, aquela área de vegetação, lá onde eles tinham feito a represa. A Beverly não conhecia o lugar e diz que ali é bem bonito, e aí ela tem um momento de desabafo com os garotos, porque eles já tinham notado que ela estava com um hematoma no rosto, mas é aqui que ela admite que foi o seu pai que bateu nela no dia anterior. Nesse momento, o Bill Danbrook sai do meio dos arbustos e vê os amigos ali, e tem um outro garoto vindo com ele que é um menino chamado Bradley. O Richie não fala em voz alta, mas ele não gosta muito desse menino ali, porque ele sente que o Barrens se tornou o local dos losers, o local do clube dos otários, e esse Bradley Zé Ninguém não é parte do grupo deles. E aí o fato dele ter esse pensamento forte de que o Bradley não faz parte desse grupo, traz uma sensação que assusta ele, porque é como se ele se desse conta de que ele, o Bill, o Eddie, o Stan, o Ben e a Beverly estão formando esse clube dos otários de uma forma que não é acidental, é como se eles estivessem sendo atraídos para isso, como se eles estivessem sendo escolhidos para se unir para algum propósito. E para quem é fã de outros livros do Stephen King, eu não vou entrar a fundo aqui no conceito de Kattat, mas quem já leu a saga da Torre Negra sabe que lá esse termo é usado para definir um grupo de pessoas que são unidas pela força chamada de Ká em prol de um objetivo. E aqui no canal eu tenho aquele vídeo onde eu falo das conexões de vários dos livros do King dentro do seu multiverso, onde eu comento um pouco sobre como esse conceito do Kattat se repete em vários universos do King. E aqui em Itchacoisa fica bem claro que o clube dos otários é um deles, e essa sensação inicial do Richie é somente uma das primeiras vezes que o livro nos leva a esse entendimento. Vão ter muitas outras. Por fim, o Richie conclui que o líder desse clube com certeza é o Bill. E não só porque ele vê que o Bill é o mais alto, mais forte e mais bonito do grupo, mas também porque ele vê que o Bill é bom, como um cavaleiro heróico de um filme antigo. Depois dessa parte então, passam-se cinco dias e sim, cambada, tudo isso que eu tô contando acontece no mesmo capítulo. Esse livro aqui tem uns capítulos gigantes como vocês podem perceber. Passados cinco dias, no final do mês de junho, o Bill contou pro Richie que ele queria ir até a rua Nabalt pra investigar a tal casa abandonada na qual o Eddie contou que ele viu o leproso que perseguiu ele. Porque se foi mesmo tal palhaço que matou o George, o Bill quer matar esse palhaço usando a pistola do seu pai que ele sabe onde fica guardada. O Richie tem medo dessa ideia não dar certo porque ele questiona, né? E se não for um ser humano? E se for um monstro tipo o lobisomem adolescente que eu vi no cinema? E se a arma não funcionar? E os dois estão tendo esse debate na casa do Richie. E a mãe do Richie vê eles conversando com seriedade e aí é descrito aqui um pensamento da mãe dele que é o seguinte. Não entendo nenhum dos dois pensou ela. Para onde vão o que fazem o que querem ou o que vão se tornar. Às vezes ah, às vezes os olhos deles ficam selvagens e às vezes tenho medo por eles e às vezes tenho medo deles. Esse pensamento da mãe do Richie não tá aqui simplesmente jogado. Eu acho massa chamar a atenção pra essa construção que o Stephen King tá fazendo do que significa ser uma criança nos anos 50 numa cidadezinha pequena no estado do Maine nos Estados Unidos. A gente tá falando de um contexto onde existia pouco diálogo entre os pais e os filhos. Afinal, tinham muitos tabus, muitos assuntos que não eram comentados em família e era comum que os filhos passassem o dia inteiro brincando pela cidade e os pais nem soubessem onde os filhos estavam. O que cria na mente desses personagens como o Bill e o Richie a ideia de que eles não se enxergam como crianças. Afinal, eles fumam um cigarro escondido dos pais, eles brincam com armas, eles sofrem agressões físicas dos valentões e nunca pensam em pedir a ajuda dos adultos e aqui nós chegamos num ponto em que o Richie e o Bill vão aceitar como plausível a ideia de eles irem sozinhos numa casa abandonada tentar matar uma criatura que eles acham que é o ser que assassinou várias crianças da cidade. Essa noção de como as crianças enxergam a si mesmas é muito importante e eu vou voltar nesse tema várias vezes ao longo dessa análise do livro. Enfim, o Richie e o Bill vão até a casa 29 da rua Nabled com o Richie na garupa da bicicleta Silver e eles estão levando a pistola do pai do Bill um estilingue de alumínio e uma caixa de pó de rapé para causar espirros. Sob a varanda ali tem uma janela quebrada que dá para o porão então eles entram rastejando por essa janela e quando eles estão no porão uma porta se abre no topo da escada e aí uma criatura desce os degraus com uma aparência que é quase como se estivesse zombando do Richie é um lobisomem vestindo uma jaqueta do colégio de Derry ou seja uma versão do lobisomem adolescente do filme que o garoto assistiu. Nesse confronto o Bill atira no lobisomem várias vezes inclusive na cabeça dele mas a criatura não morre então eles fogem pela janela o lobisomem agarra a perna do Bill mas o Richie consegue puxar o amigo e ele encontra força para confrontar o lobisomem xingando ele falando que vão servir a bunda dele numa bandeja usando para isso a sua voz do policial irlandês e aí ele joga seu pó de espirro na cara da coisa conseguindo tempo para que os dois corram até a bicicleta silver e nesse momento aqui o Bill tem um pensamento curioso de que a voz agressiva zoeira que o Richie usou e o pó de espirro parecerão machucar mais a criatura do que os tiros da pistola mas mesmo ferido o lobisomem ainda vem sedento atrás dos dois na rua dá para sentir o pânico do Richie durante a leitura quando o monstro consegue se aproximar e chega a causar um ferimento na cabeça dele com as garras mas aí o Bill pedalando mais rápido que consegue chega na autoestrada movimentada e quando eles olham para trás a coisa fugiu pelo bueiro e aí o capítulo encerra com o Richie tentando usar o seu bom humor tentando usar uma das vozes para parecer corajoso mas tudo que ele consegue fazer é chorar soluçando e o Bill chora junto com ele vamos então para o capítulo 9 que se chama arrumação e se no anterior nós tivemos um foco no Richie aqui o foco é na Beverly lá em 85 a gente vê que quando ela saiu da sua casa fugindo do marido ela levou só uma mala pequena e precisou ligar para uma amiga chamada Kay para ajudar ela a conseguir transporte para a Derry é descrito que essa Kay é uma ativista feminista que escreve livros sobre empoderamento feminino então naturalmente ela faria o que fosse necessário para ajudar a Bev a escapar do seu marido agressivo e é muito bom ver aqui alguém falando umas verdades importantíssimas para Beverly corrigindo a Beverly quando ela tenta dizer que ela é culpada pelas agressões que ela sofreu ou quando ela acaba agindo no automático mentindo para a amiga e dizendo que as marcas de cinto no corpo dela não foram causadas pelo Tom e aí no avião para a Derry a Beverly vai pensar sobre isso que mesmo depois de adulta ela tem essa mania de inventar para as pessoas desculpas de acidentes para justificar os hematomas que o marido causava nela assim como quando ela era criança ela fazia a mesma coisa para disfarçar os hematomas causados pelo pai mas enfim ela foca em Derry então e no fato de que ela vai reencontrar o Bill Danbrook que ela revela aqui para a gente que foi a sua paixão da infância e dá uma dó aqui nesse trecho porque ela se lembra que quando criança ela recebeu um cartão postal com um lindo poema para ela só que ela não se lembra mais quem foi que escreveu então ela acha que deve ter sido o Bill que hoje em dia é escritor mas só que a gente sabe por ter lido os capítulos anteriores que na verdade foi o Ben voltando lá para 1958 então vemos a Beverly se preparando para ir dormir no apartamento da sua família na noite daquele dia em que ela foi no cinema com o Ben e com o Richie mas ela começa a ouvir uma voz vinda do rabo da pia dizendo me ajuda que parece ser de uma criança bem pequena pensando que pode ser alguém brincando lá do porão do prédio a Beverly se aproxima e pergunta se tem alguém ali e aí tem um momento em que a voz responde dizendo que é Matthew Clements esse nome é de um garotinho de 3 anos que foi citado no capítulo do Ben como uma das crianças assassinadas e a voz dele fala o seguinte para Beverly o palhaço me trouxe aqui para os canos e eu morri e logo logo ele vai pegar você Beverly e Ben Hanscom e Bill Danbrook e Eddie você vai flutuar aqui com seus amigos Beverly todos flutuamos aqui diz tu Bill que George diz o lá diz tu Bill que George tem saudade dele mas vai ver ele logo diz que George vai estar no armário uma noite dessas com uma corda de piano para enfiar nos olhos dele diz para ele e aí quando essa voz toma conta do banheiro um jorro de sangue sai do ralo sujando não só a pia mas o espelho e as paredes a Beverly solta um grito e sai correndo e o pai pergunta para ela o que foi mas quando ele vai até o banheiro ele não enxerga o sangue no espelho nem nas paredes é muito louco você analisar que para assustar a Beverly a coisa não precisou se transformar num monstro e vir atrás dela como fez com a maioria dos meninos ou usar um fantasma como no caso do Bill com o George bastou que ele sujasse o banheiro com um sangue que só a Beverly podia enxergar para que o pai olhasse para ela com raiva como se ela estivesse mentindo ou gritando para chamar a atenção para que a menina fosse inundada pelo medo desse monstro extremamente real que vive ali naquele apartamento com ela e com a sua mãe para despistar o pai e não levar uma surra a menina acaba mentindo que viu uma aranha no ralo e se assustou e mais tarde depois que a mãe dela chega do trabalho ela fica acordada na sua cama de onde ela consegue ouvir os pais dentro do quarto fazendo o que ela chama de coisa sexo ela pensa em como já ouviu as colegas falando que é algo que deve ser horrível que deve doer muito mas ela percebe que os gritos que os gritos que a mãe dá do quarto não são gritos de dor e aí ainda morrendo de medo ela espera acordada ouvindo os passos da mãe indo até o banheiro depois que eles já terminaram na esperança de ouvir a mãe gritar porque ela imagina que a mãe vai enxergar o banheiro todo sujo de sangue mas nada acontece e ela percebe que a sua mãe também não consegue enxergar o maldito sangue e aí na manhã seguinte depois que a Beverly faz o café da manhã para o seu pai ela e a mãe vão limpar a casa e no meio da conversa das duas a mãe pergunta para a Beverly se o pai alguma vez já tocou nela e a Beverly não entende o sentido da pergunta porque ela não entende o que a mãe está querendo dizer com tocar a mãe deixa para lá e vai trabalhar e a Beverly percebe que o sangue lá no banheiro mesmo que seja invisível para os pais dela é real porque quando a mãe lavou o banheiro o sangue saiu só que como a mãe não viu o sangue ela não limpou o sangue das paredes então a Beverly decide sair um pouco de casa e acaba encontrando numa das ruas o Eddie o Ben e aquele menino chamado Bradley acaba rolando uma briga com esse Bradley porque ele é bem escrotinho com a Beverly e o Ben defende a garota e quando o Bradley vai embora a menina tem a mesma sensação que o Richie teve no capítulo anterior de que aquele Bradley seria o intruso naquele grupo de amigos tanto que mais tarde o Stanley encontra eles quando eles estão tomando sorvete e ela percebe que o Stanley sim tem essa mesma conexão segura que eles compartilham entre si então aí a garota consegue ter confiança para relatar para os três o que aconteceu no seu banheiro os amigos vão com ela até o seu apartamento ela mostra o banheiro para eles e felizmente eles também conseguem ver o sangue o Stanley sugere que eles limpem o banheiro juntos e nesse trabalho em equipe eles conseguem lavar praticamente tudo eles levam os panos sujos depois para uma lavanderia e aí o Ben diz para a Bev que ela não está sozinha e relata para ela todas as histórias que eles tinham compartilhado entre eles naquele dia no Barrens em que a Beverly não estava lá sobre a experiência dele com a múmia do Ed com o leproso e aí é hora do Stanley contar para eles da experiência que ele viveu o Stanley começa a contar que ele estava no parque onde fica a torre de água de Derry e quando ele fala só isso o Ed já interrompe e diz que aquele lugar é assombrado que a mãe dele não deixa ele chegar nem perto porque ocorreram tragédias no passado na qual algumas crianças morreram afogadas no tanque de água quando subiram lá em cima da torre essas informações deixam o Stan em choque e ele relata que dois meses atrás ele estava praticando o seu hobby de observar pássaros no parque memorial com o seu livro sobre pássaros e o seu binóculo e quando estava escurecendo ele ouviu um barulho muito alto e viu que a porta da base da torre de água se abriu sozinha quando ele se aproximou ele viu que tinha um cadeado arrebentado no chão de repente então o interior da torre foi tomado por uma música de realejo que são aquelas músicas de órgão que antigamente tocavam em parques de diversão e circos isso instigou ele a entrar e começar a subir a escada em espiral e a cada degrau que ele subia ele sentia o cheiro de pipoca algodão doce mas de repente ele escutou alguns passos descendo os degraus acima dele e de alguma forma ele soube distinguir que eram passos de crianças que estavam encharcadas ele foi tomado por um pavor intenso que aumentou ainda mais quando a porta da torre da água se fechou deixando ele preso lá dentro ele correu então de volta da porta começou a bater desesperado e aí quando ele perguntou quem tá aqui para as figuras que desciam as escadas molhando os degraus a resposta foi a seguinte os mortos Stanley somos os mortos afundamos mas agora flutuamos e você também vai flutuar e aí alguma coisa estimulou Stanley a fazer uma ação inesperada ele levantou o seu livro de pássaros como um escudo e começou a gritar os nomes de todas as espécies que ele conhecia pinta roxo melro pica pau e por algum motivo isso fez a coisa que estava vindo na direção dele hesitar a porta então se abriu e o Stan conseguiu fugir vendo que a coisa que tava lá dentro ainda tava chamando por ele mas ele correu mais rápido que podia pra longe dali o Stan termina então de contar sua história pros garotos e aí duas coisas acontecem primeiro eles têm uma discussão onde o Ben sugere que eles deviam falar com o Bill e depois irem juntos até a polícia e aí o Stan fica puto porque ele acha essa ideia ridícula e fala pro Ben assim por que você não escreve um livro e o Ben dá uma resposta no automático dizendo assim não é o Bill que vai escrever os livros e aí todo mundo olha pra ele sem entender e até ele fica meio chocado porque ele não sabe exatamente porque ele disse isso ou seja de alguma forma esses garotos já estão recebendo sinais sutis do que eles vão viver daqui 27 anos e a segunda coisa que acontece é que a reação do Stan é diferente dos outros ele não apenas tem medo da coisa mas ele enxerga tudo que está acontecendo como uma ofensa à ordem natural do mundo essas aparições sem sentido parecem ofender a ciência parecem ofender Deus e tudo que é natural por fim a Beverly se separa dos garotos e volta pra casa e aí ela decide ir até a pia do banheiro com uma trena e usa a fita métrica pra enfiar no ralo e descobrir qual o comprimento daquele cano e aí de uma vez alguém puxa a trena lá de baixo e a fita começa a descer com rapidez até chegar ao fim quando atinge 5 metros e meio as vozes voltam a sair do ralo chamando o nome da Beverly e aí a fita volta de uma vez suja de sangue deixando a Beverly desesperada muita gente que lê esses capítulos interpreta que a sombração da Beverly vir como esse sangue no banheiro seria uma espécie de alegoria implícita à menstruação e que ela vem implícita porque a própria garota ainda tem um conhecimento raso sobre questões de puberdade e sexualidade ela ainda não tem consciência do perigo que ela pode sofrer vivendo naquela casa com seu pai nesse momento em que o seu corpo tá começando a amadurecer mas a mãe dela já tem essa consciência porque a mãe morre de medo de que o pai enxergue a Beverly como mulher e ouse tocar na sua filha mas a gente ainda vai ter mais espaço pra falar dessa temática em capítulos futuros por hoje é só na quarta-feira que vem eu tô de volta com esse quadro deixem as considerações de vocês aí nos comentários obrigado pela companhia um beijo e tchau